Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e ralo. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, Bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O núcleo de promoção da filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos, basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrendo a filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. De todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nesse início de carnaval, né? Porque, quinta-feira, daqui a pouco tombe de carnaval por aí afora, né? Apesar de dizerem que em Alagoa não tem carnaval, ande por aí para ver se você não vê carnaval. Claro que você vê. Muita gente viajando, muita gente indo para fora também. E, obviamente, que muita gente dirigindo, muito inconsequente na estrada, muita gente que já aprendeu. E nas ruas também, de um modo geral, das cidades. Então, nada melhor do que a gente trazer para conversar conosco o meu querido amigo Antônio Carlos Gouveia, o Cacá Gouveia, juntamente com o Tenente Emanuel, que é o homem da lei seca, para a gente conversar sobre esse carnaval, sobre tudo que vai ser feito, sobre as fiscalizações e, obviamente, também sobre os projetos e as coisas melhores que a gente tem visto do Detran. Esse novo Detran, que tem lá uma placa enorme na sede dele, dizendo assim, não a corrupção. E foi verdade, não foi demagogia. Tudo bem, Cacá? Olá, Geraldo. Meu abraço, meus cumprimentos aos seus telespectadores. E dizer da alegria de, através de você, poder passar informação, poder compartilhar de momentos tão aprazíveis, trazendo na informação um propósito. E um propósito de seguir sempre focado e o trânsito se foca onde? Nas pessoas. Nas pessoas. E quando a gente coloca nas pessoas, a gente coloca como pano de fundo em que? Salvar vidas. Sem dúvida alguma. E aí, essa semana, nós iniciamos a segunda-feira, no começo desta semana, fazendo uma reunião estratégica, juntando sobre uma mesa, Polícia Rodoviária Federal, DR, SMST3 de sete municípios, Arsal, o Vido Monitoramento do Estado, onde a gente tem em Maceió, o monitoramento estratégico, para que, sob a coordenação do Detran, traçássemos um período que a gente chama de pré-carnaval, que é esse que a gente está vivendo hoje até o sábado. Perfeito. O período do carnaval, que é aquele que vai de sábado até a quarta-feira. Isso. E aquele pós-carnaval, que é o de quarta-feira de Cisas até o domingo. Exatamente, porque as pessoas estendem. E neste formato e neste foco, nós fizemos um mapeamento, colocando cada dia e cada órgão de trânsito, como vai agir e aonde deve agir. Nós trabalhamos o Detran sobre sempre uma matriz, e a matriz de estatísticas. Onde é que houve acidentes no passado que podem ser evitados? Muito bom. As blitz, elas não chegam na doida, como diz no termo bem popular. As blitz chegam para determinados locais dentro de um planejamento estratégico de ocorrências que se repetiam e temos que fazer com que aquilo não possa ocorrer mais. Século XXI, mundo moderno, WhatsApp, as pessoas se comunicando de forma rápida e ainda pessoas ficando ilutadas no momento de extrema alegria, que é o carnaval, por uma fatalidade no trânsito. É verdade. E a responsabilidade do governo e a responsabilidade dos órgãos de trânsito é livrar essas pessoas, ficando de uma maneira ostensiva na rua, para no monitoramento desse trânsito, possa proporcionar o livramento. E aí, com isso, eu quero dizer que o estado de Alagoas está sendo todo monitorado. A ação inédita que se agrega este ano são 18 câmaras que estão vinculadas à cidade de Maceió pelo vidro-monitoramento, onde nós vamos ficar monitorando todas as placas que entram e saem da cidade de Maceió, não só numa ocorrência de trânsito, mas também numa ocorrência de segurança pública. Aquele cidadão que anda armado e aquele cidadão que não tem o porte de arma, mas que no período do carnaval se exagera no contexto da sua alegria, ele, por uma tolice ou por uma discussão de trânsito sobre aquela arma, ela atira em uma pessoa. Então, também essas brites nossas, elas têm um contexto de segurança pública, porque a gente quer desarmar aquele cidadão que insiste em andar armado sem o porte de arma. A gente quer trabalhar conceitos vinculados ao tráfico de droga, que os cidadãos usam a moto. Muito importante. A gente quer utilizar esses equipamentos, ou seja, essas forças de trânsito também para criar um ambiente de mostrar que se ele dirigir e beber, não funciona, porque não vinga mais. Tem sido um esforço hercúleo do tenente, de toda a sua equipe do Detran, desde janeiro de 2015, de demonstrar que não casa bebida com direção. E para isso, a gente criou dentro da Lei Seca o programa Amigo da Vez, onde o cidadão é contemplado a passar a chave para alguém se ele estiver num bar ou numa mesa de um restaurante sobre qualquer bebida alcoólica. E aquilo ali, ele entende como sendo, no primeiro momento, até uma provocação. Mas depois, quando ele vê o contexto de que a Lei Seca mostra o que representa aquilo, e a gente traz o exemplo de um cidadão, onde ele está sem o braço e sem a perna, dando conta e cabimento de que ele foi vítima... Ele foi vítima de uma situação de tragédia, na inconsequência de que ele achou que aquilo nunca poderia acontecer com ele. Então, quando a gente cria conceitos, quando a gente cria amarrações pedagógicas para que mudar o comportamento, resulta naquilo que tivemos há 15 dias atrás. Qual foi? Fizemos mil blitzes, fizemos mil abordagens, mil abordagens, desculpe, na cidade de Maceió. Somente 36 foram pegos por alcoolemia. Ou seja, o Maceióense está mudando o comportamento dele. Está começando a entender. Então, numa proporcionalidade de mil, só 36 estarem com algum efeito de álcool... Não tenha dúvida. A gente tem que aplaudir, agradecer ao Maceióense, porque ele tomou essa concentração. E qual era o número do ano passado, por exemplo? Eram quase 300 em proporção de mil. Puxa vida! E no interior, está no interior gigantesco ainda, por quê? Porque o cidadão do interior não tem essa consciência. Razão pela qual esse monitoramento nosso vai ser de azer o Estado. Há quem diga, mas é uma tolice, porque cidades do Sertão, cidades do Agreste, não tem conceito de carnaval, não tem estímulo à festa do carnaval. E para que uma blitz ali? Mas tem o conceito da bebida, tem nada a ver. E o cidadão está no contexto, justamente, dessa alegria, e uma alegria exacerbada. Então, o que eu quero dizer e agradecer à Polícia Rodoviária Federal, ao DR, à Arsal, às SMTTs, aos batalhões de trânsito, à Lei Seca, todos integrados sob a coordenação do DETRAN, onde planejamos sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, tem 11 dias aí absolutamente monitorado. E a gente, todo mundo interligado, por telefones, digamos assim, que a gente se coaduna. E ainda mais, convido monitoramento nas câmaras OCRs também, vinculando qualquer situação de carro. O cidadão furou uma blitz na Avenida da Paz. Ou fez uma manobra brusca. Ou ele veio do interior para a capital, numa situação suspeita. Na hora que ele entrar em Maceió, aquelas 18 câmaras, que eu não posso, por uma questão de absoluta responsabilidade, dizer onde é que elas estão... Eu acho um erro, estão dizendo. Está se espalhando, inclusive, a imprensa... Mas veja, mas isso aí é um conceito dos pardais. Os pardais, eles são da SMTT, que eles têm um conceito de mutar, onde eu, particularmente, tenho uma divergência sobre isso. Porque eu acho que o cidadão, ele pode ser até, digamos assim, penalizado quando ele se excede. Mas esse conceito dos pardais, eles criam sempre um ambiente de prejudicar no sentido da multa, porque o cidadão já vive sacrificado, já pagando. E um vacilo qualquer, então, os pardais, o DETRAN, nada tem a ver com isso. Às vezes, até há uma interpretação equivocada. Eu quero fazer um registro. Pardais, a SMTT, atribuição da Prefeitura Municipal de Maceió. Perfeitamente. O DETRAN tem uma abrangência para o Estado inteiro. Onde há SMTT, o DETRAN não pode intervir. Exatamente. Então, é um outro programa, é um outro discurso, é uma outra justificativa acerca do questionamento dos pardais. Mas, o que nos vincula aqui hoje é um planejamento estratégico para a ação do Carnaval. A ação do Carnaval, que quando você tem integração, você tem como fundamento o salvar vidas. Eu jamais perguntaria, e não vou perguntar, por hipótese alguma, onde é que tem, onde é que vai ter blitz, como é que vai ser isso. Jamais perguntaria isso. Mas eu posso perguntar ao meu querido tenente, Emanuel, que está aqui. Que bom você aqui conosco mais uma vez, Emanuel. Que é o homem que comanda as blitzes da lei seca. Quantas blitzes, mais ou menos, são previstas nesses dias todos até o dia 5? Sem dizer onde, claro. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Prazer é meu. Prazer é meu. Importantíssimo esse momento, porque vai passar para a sociedade o que tem de melhor. É um planejamento que já foi iniciado na segunda-feira, que vai te entender todo esse Carnaval e pós-Carnaval também. Perfeito. Olha, nós vamos ter, por dia, duas ou três operações da lei seca. Aí, Maceió. Isso, Maceió, interior do estado. Agregado aos demais órgãos de força do trânsito, isso de forma sistemática. Nós vamos estar em Paripuqueiro, um exemplo, onde vai estar o BPRV, na Barra de Santo Antônio. E assim vai seguindo. Pra que cada cidade tenha alguma ação de trânsito, uma cobertura de trânsito. Pra quê? Pra que isso leve, que dê à sociedade alagoana uma segurança, o estado presente, para combater esse tipo de irregularidade. Foi, Manuel, me diga uma coisa que o Cacá tocou nesse assunto, eu acho muito importante. A questão do aproveitamento da própria Blitz da Lei Seca, mas também para o aspecto segurança, né? A revista do carro, a revista, às vezes, das pessoas. Vocês são acompanhados de policiais que podem fazer a revista ou vocês podem fazer a revista? Não, a equipe da Lei Seca, ela tem uma parte de policiais militares do BBTRAN, de exposição do DETRAN. Isso. E nós temos outra parte que são funcionários civis e servem de agentes de trânsito. Perfeito. Esse conjunto forma a equipe da Lei Seca, que nós chamamos de família da Lei Seca, que nada mais do que promover a segurança do trânsito. Mas cada um tem a sua função. Nós realizamos isso, cada um tem a função. Os policiais fazem a abordagem e a abordagem completa. Ele revista veículo, verifica armas, drogas. E nós estamos pegando aí, de vez em quando, armas, drogas e conseguindo a alegria ser por esta razão. Inclusive a questão de documentação do carro e documentação pessoal. Nós fazemos tudo. De A a Z, da questão de arma, droga, documentação. Nós não reduzimos só a questão da arma só ou do álcool só. Não, é um conjunto. Nós pegamos armas, drogas. Enfim, para ajudar a segurança pública nessa situação que nós chamamos de difícil. Mas nós unindo forças entre BPTRAN, entre DETRAN e as demais forças, unidos, vamos dizer sim... Bom, aí eu vou fazer ao Cacá uma pergunta que eu acho muito importante. Vocês estão conseguindo criar uma cultura diferenciada hoje. O cara que está dentro do trânsito, o motorista, até aquele que não está como motorista, ele está começando a adquirir uma cultura de é preciso andar correto. Não é só a questão da bebida, é preciso andar correto. Andar com os documentos em ordem, andar com o seu carro em ordem, mil coisas desse sentido, ué? Exatamente. E isso se deu dentro de um contexto de que a gente começou lá atrás com a formação dos condutores, que é o quê? Quando ele vai se submeter ao centro de formação, àquelas chamadas autoescolas. Perfeito. O DETRAN de Alagoas entende que eles têm que funcionar como um ambiente de ensino e começamos a apetrar na fiscalização. Isso. E a partir daí a gente criou toda uma perspectiva com a consulta CNH. Qualquer telespectador abre o site do DETRAN, bota lá, consulta CNH, vê os pontos que tem. A partir do vigésimo ponto vai ter que passar 30 horas na autoescola. O Tribunal de Justiça fazendo esse convênio com o DETRAN de trazer pessoas que foram condenadas pela Justiça para prestar os seus serviços dentro do DETRAN. Isso tudo cria um ambiente de contaminação positiva. Perfeito. Para o cidadão entender o seguinte, olha, eu tenho que andar certo e seja mais um no trânsito, é o seguinte, eu faço o meu respeitando o outro. Não adianta você ser um condutor zeloso, responsável, mas o outro ser irresponsável e terminar criando ambiente. É, mas também existe o conceito do responsável e do irresponsável, ele está muito abstrato nessa questão, muito abstrato. Eu já dei um exemplo uma vez a você aqui no programa e vou dar. Eu já tive duas ou três multas em estrada do DENIT, onde a velocidade máxima permitida, digamos, que fosse 80, não tinha placa nenhuma, depois eu recebo uma multa e eu sou devagar, realmente eu vou devagar, recebi uma multa porque eu passei a 86, onde tinha um pardal oculto. É, aí é absurdo. Isso é uma palhaçada, isso aí é fábrica de multas. E aí dá uma sensação até de agressão. De agressão, agressão. E eu me suporto, eu sou o cara que eu tenho carteira há 60 anos. Tanto isso é real, que a gente sempre tem criado no DETRAN ambientes de treinamento ou capacitação com os agentes de trânsito todos, justamente para mostrar que o que deve ser absolutamente renegado é o exagero. Exatamente. A cordalidade tem que ser uma questão de ordem. Hoje, o Tenente Emanuel, quando faz um treinamento, perdão, ele cria sempre, na cordalidade, uma forma do cidadão entender que aquele serviço de abordagem é em prol da própria sociedade. Mas é perfeito, a abordagem é perfeita. Eu não gosto da história do oculto. Isso não existe. Aí pega o cara que é responsável, porque eu sou responsável nisso, e eu nunca tive um acidente, pô. E aí acontece... Geraldo, você é tão lustro quando você faz esse exemplo. Eu vou contar um negócio para você, me perdoe. Eu tenho o cartão do idoso. Eu nunca me lembro de ter encostado numa vaga que não me fosse permitida e que não pusesse o cartão. Eu não sei por que cargas d'água, e eu nem me lembro onde foi. A coisa de um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu vou levantar as multas do DETRAN, encontro nas multas do DETRAN uma de R$ 290,00, porque não tinha o cartão do idoso. Ok? Muito bem. Quando foi que eu fiz isso, Geraldo? Olha, foi tão difícil. Eu devia estar muito distraído, deve ter sido um negócio super rápido. Porque eu disse, não é possível, eu não fiz isso, mas eu fiz. Agora, como é que eu fiz? Eu fiz por uma distração, por uma pressa não sei de quê. Geraldo, até uma perplexidade em você, né? Uma perplexidade para mim. Eu vou pedir licença para ir aos comerciais e a gente volta já já. Lembrando a vocês, bem rápido, o buffet Taça de Cristal, que está cada vez melhor. A Eco Prime, que lava o seu carro com meio litro de água e o torna assim, novinho, novinho, novinho. Ah, o Gás Conforto, que é a loja que não vende nada, mas ensina tudo a você sobre o gás natural. É ali no passeio Estela Mares. A Bodega do Sertão, de 15 em 15 dias, fazemos o nosso bate-papo. E você já sabe que é aquele restaurante onde você se sente dentro do Sertão. E o Filé do Zezé, onde nós estamos agora, que você sabe o que tem por aí. Não é fácil, não. Voltamos já. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às sete e meia, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem o trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo, que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o poder judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência, brinde com Taça de Cristal Buffet, em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis, e em Arapiraca, rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 9966-684120, Taça de Cristal Buffet, será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando. E você não sabe como a gente conversa fora também, enquanto você está vendo os comerciais. Com o nosso querido Cacá Gouveia, presidente do DETRAN, com o tenente Emanuel, que é o homem que chefia a Lei Seca e todas essas abordagens magníficas que são feitas no estado de Alagoas, e que são, sim, servindo culturalmente para que as pessoas pensem. A minha mãe dizia um negócio muito interessante, sabe, Cacá? Minha mãe era professora e dizia assim, quando a pedagogia não funciona, a paudagogia funciona. No caso aqui da Lei Seca, não é só a cultura que está funcionando, mas é o valor do bolso, são mil coisas que aí, olha o negócio do cinto. Difícilmente você vê alguém sem o cinto de segurança. É impossível hoje, é. Não é? Então, é muito necessário. Nós vivemos um século de violência. Geraldo, hoje em dia, quando você fala em trânsito, você fala na necessidade de um trânsito seguro. E você só tem o trânsito seguro se você tiver pessoas conscientes. Claro. Que coisa absurda você pegar as estatísticas desse país, se morrem mais jovens e pessoas vítimas de trânsito do que de qualquer patologia, sob qualquer pretexto. É verdade. Então, quem de nós não sai de casa e muitas vezes tem telefonemas ou pessoas queridas que necessariamente, quando não ficam cadeirantes, são mortas, vítimas da irresponsabilidade. de um cidadão que fez uma manobra ou que vacilou. Esse vacilo para o trânsito não dá. Não dá. Quando você está no telefone ou quando você recebe um WhatsApp dirigindo um carro, você vê aquele plim no telefone. Isso. Aquele olhar, um segundo, já faz com que você... Mas é um segundo mesmo. É um segundo mesmo. Então, o zelo, a responsabilidade, o cuidado faz com que o cidadão mude os seus conceitos e o seu comportamento. Eu trago o exemplo de um pai abnegado no seu trabalho de contador, todos os dias ia buscar o filho na porta do Madalena Sofia do outro lado. E eu já disse por duas ocasiões aqui, faço esse resisto sempre com força para ver o sentimento de perda, que tragédia. Aquele dia, quando o menino foi atravessar o Madalena Sofia, um carro vem na faixa azul, sinal aberto para ele, do pedestre, ali na porta, um carro vem na faixa azul, dentro da faixa azul, às 11h45 da manhã, atropela. E naquele mesmo dia, às 6 horas da tarde, aquela família inteira estava debruçada sobre um caixão em verdadeiro desespero. E o pai, quando viu aquela situação, ficou numa sensação que nunca mais teve o brumo, digamos assim, pelo sentimento de perda, mas pelo sentimento que não sabia ele refletir se era de raiva, se era de desgosto, ou seja, com quem dirigia. E a pessoa que dirigia aquele veículo era um homem de bem, que não tinha nenhum precedente no passado de situações de crime, muito menos de acidentes de trânsito. E na delegacia, como ele teve que se apresentar, ele disse que estava com pressa, porque tinha uma reunião na Gruta de Lourdes. Então você veja a banalidade de um minuto na vida da pessoa para uma pressa de uma reunião, ocasionando tragédia na vida do outro. É verdade, é verdade. Então o livramento ele vem quando a pessoa também dá causa a ele. É verdade. E o Detran de Lagoas, nesse carnaval, quer justamente promover esse livramento de uma forma ostensiva, tendo as blitz, monitorando e trazendo para as pessoas o mínimo de segurança. Dentro da pista dupla que vai a Barra de São Miguel, na porta do Laguna, se faz por uma estratégia de segurança, a diminuição da pista dupla para uma mão só. Aquilo gera um trânsito, que é um transtorno terrível, porque vem bater na loja americana. Então não tem sentido. Neste carnaval, já pedimos que liberasse a pista dupla para o cidadão poder circular sem esta dificuldade. Você está falando ali na polícia rodoviária? Na polícia rodoviária e em frente ao Laguna. Isso, isso. Quem vai para as praias da parte norte, para Icoeira, São Luís, Barra de Santo Antônio, Maragogi, se morar na parte alta da cidade, é muito mais prático que saindo da parte alta da cidade, corte pelaquela via da Cachoeira do Mirim, que já vai sair no trevo. Por quê? Porque a duplicação da pista da L101 Norte, que pega a lei hoje em Jacarecica, vai gerar um trânsito transponível. E é difícil você dar esse registro. É verdade. Então nós estamos fazendo um reforço para a entrada e saída da cidade a partir de sexta e sábado, acalmando no domingo, na segunda e na terça e voltando na terça de tarde e na quarta-feira. Mas pedindo a este condutor que ele tenha que ter o mínimo de responsabilidade ao se colocar para qualquer outro local. Vendo como é que está a rodagem, ou seja, os pneus do carro. Não esquecer de acender o farol. Se o seu carro for automático ou tiver uma indicação, aquele farol que acende somente quando escurece, não vá até o último botão, porque o cidadão, quando for parado, o farol vai estar apagado, então ele tem que botar no penúltimo. O cidadão que necessariamente tiver qualquer interesse em se alegrar, porque o carnaval é motivação, é alegria, é festa, ele o faça. Agora, passa a chave, porque se ele for pego na lei seca, ele vai ter um prejuízo de R$ 2.940 e se passar de 0,3 no bafômetro, vai pagar uma fiança para ser solto, porque ele é preso em flagrante, de R$ 6.000. Então, o carnaval, o caba entra feliz e sai triste, porque de testa, gastou R$ 9.000. Então, quem tiver o mínimo de responsabilidade, tem que ter esse zelo e o que a gente coloca aqui é de uma maneira pedagógica de pedir a este condutor que é interessante a gente se harmonizar, mas para a gente harmonizar, a gente tem que respeitar o outro. O cidadão que bebe, ele acha que o outro não está se lixando e que ele amanhã não vacila, não vai acontecer uma tragédia. E olha o que eu afirmo aos senhores, que a quantidade de gente que fica numa cadeira de roda, quer seja paraplégico ou tetraplégico, por um acidente chamado, que não é acidente de trânsito, é inúmeros, inúmeros e a responsabilidade nossa é justamente fazer... Você falou de um assunto aí que eu gostaria de levantar, não é do Detran, mas você falou no assunto, que é a questão do farol, utilização do farol ligado nas estradas. Eu, particularmente, acho espetacular, eu acho que... mas não há cultura para isso. Então, eu acho o seguinte, está faltando se fazer essa cultura do povo, está faltando se explicar mais, está faltando que em cada estrada tenha mais do que aquela plaquinha abesta que está lá. Tem muito aviso, muito aviso. O Brasil, ele é um país gigantesco. Então, você, quando faz uma lei, ou quando o governo federal sanciona uma lei que o Congresso Nacional indicou, ele não pode fazer pensando nas regiões. A lei do farol, ela veio para partes sul e sudeste, porque você de manhã cedo tem a chamada neblina e a questão dos faróis provoca o aluframento. Agora, como a lei tem a territorialidade, você não pode colocar só para uma região. Então, além de tudo isso, a nossa cultura do nordestino é que justifica como sendo descabido, porque você tem visibilidade ampla às quatro e meia, cinco, seis, sete horas da manhã no norte e nordeste do país. Agora, no sul e no sudeste, não. Como é a neblina, aquele farol vem. É a mesma coisa do exame toxicológico. Quem anda em Manaus, anda de barco. E para que ele vai fazer um exame toxicológico? Ele vai dentro de um contexto desse. Então, mas a legislação veio para uma situação de cultura, a cinquentinha. O Denatran obrigou que a cinquentinha tivesse que funcionar em todos os centros de formação de condutores. Norte e nordeste, uma enxurrada de cinquentinhas. Santa Catarina não tem uma cinquentinha transitando. Um ano tem uma para contar a história. Então, você veja, mas a legislação tem que ser para o país inteiro. É verdade. Então, agrega-se a tudo isso que você colocou. A necessidade de se aplicar sinalização. Tanto que o próprio STF modulou dizendo, vias estaduais ou federais que não tenham sinalização indicando a necessidade dos faróis acesos, aquela multa não pode ser validada. Perfeito. E aí, várias estradas ainda não têm essa sinalização. Isso é um processo que vai demorar algum tempo. Entretanto, muito mais do que o propósito, é a responsabilidade de cada um. De cada um, claro. Então, o apelo que a gente faz é o seguinte, não é regra. Não vivemos dentro de um processo democrático, mas respeitando e nos submetendo à lei. Então, nada melhor do que a gente fazê-lo. Mas, claro, quer ver uma coisa, Emmanuel, eu queria puxar você para esse assunto, porque a regra é para ser obedecido, certo? Mas o que tem equilíbrio também é para ser obedecido. Então, eu acho que o negócio da luz é para ser obedecido, sim, o farol. No entanto, é preciso que o cidadão seja atento para... Você quer ver um negócio simples? Era o Denitz, por exemplo, que é o responsável pelas estradas, distribuir para os motoristas o pequeno adesivo que ele coloque assim, em cima do vidro, voltado para frente. Na estrada acende o farol. Não custa nada. É um lembrito. O cara olha ali, lembrou ele, quando entra na estrada, lembra. Já entrei na estrada, umas três ou quatro vezes eu vivo viajando. Pô, me esqueci, né? Minha mulher me disse, você ligou o farol? Aí, puxa vida, eu não liguei. Não tem no último ligação. É, aí eu vou lá e li. Isso é perfeito o que você está falando, porque na saída de queda da praia, quando eu vou saindo, do primeiro, à esquerda, tem uma praia bem grande, acende os farolhos. Aí, aí acaba, é pedagógico você fazer isso. É pedagógico, tem que fazer. Entendeu? Então, você coloca realmente essa ideia belíssima no para-brilho, alguma coisa que a gente diz, que você vai. O que você é todo ator lá em cima? Olha, eu dou um exemplo das nossas blitz. Essa história de viseira suspensa é uma praga. Ninguém baixa a viseira. Mas nas nossas blitz a gente não está autuando, porque pode ser uma questão até em agricultura. A gente manda, baixa a viseira, só sai com a viseira baixa. E aí a gente vai explicando. As nossas ações, além de fiscalização, a gente vai muito com palestra. Agora mesmo, nós estamos seguindo daqui a pouco para Paripoeira. Falar sobre trânsito, falar sobre a importância. Isso é muito bom. E lá, no interior, a necessidade da informação é muito grande. Então, na oportunidade, eu pergunto sempre àquele mototaxista, qual é a consequência que ele vai ter se for pego, sem o capacete ou passageiro. Ele não sabe. Ele sabe, sim, que vai ser multado, vai ser isso, aquilo, outro. Não é assim. A principal função é que ele vai, além da questão de segurança, da vida preservada, é também de dois a oito meses que ele vai ficar sem poder conduzir aquele equipamento. E aí, o salário, o dinheiro? Eu espero que esse carnaval seja maravilhoso. E nós já vamos combinar que você volta depois do carnaval com as estatísticas. Isso, olha, nós ficamos extremamente felizes, Geraldo, pela sua acolhida. Quero dizer que em 2015, num planejamento estratégico, foi zero de morte. Em 2016, nas estradas, foi zero de morte, mas esteve em duas cidades ainda, dentro de uma situação de vacilo. E quero dizer que a gente quer celebrar a vida. E todas essas ações, elas querem fazer ou provocar ou contribuir para o livramento. Então, eu tenho pedido muito que o Espírito Santo permita esse livramento nos alagoanos e nos turistas que aqui em Alagoas estejam visitando, para que passado esse período, a gente possa chegar aqui a você e celebrar números que necessariamente não remeteram a morte, um acidente de trágico, nem nada que traga luta ou tristeza. A gente tem que celebrar, brincar, ficar alegre. O carnaval está aí às beiras dessa semana. E, mais do que tudo, o espírito do carnaval é confraternização. Agora, sempre colocando limites em tudo que a gente possa se exceder. Obrigado, meu amigo. Felicidades a vocês sempre. Uma honra e uma alegria imensa. Obrigado. Emanuel, obrigado também por ter vindo. Eu sei, a honra é minha. Eu jamais deixaria de estar trazendo vocês, porque vocês têm sempre muito a somar. E aquilo que eu digo é a insistência. É a população ouvindo, vendo, lendo tudo sobre o trânsito, porque é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser que faça um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que é, hein? Aí é ele que manda e conta o marcado. Obrigado, gente. Hoje, eu acordei às 5h15. Foi uma hora e meia, mais ou menos, de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca. Mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e, às vezes, no mesmo dia, voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico. É imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil. É a atividade mais bonita. Bonita é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence é para investir, é para morar, é para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Música Música